Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou levar vocês para conhecerem o aquário de uma tuba. Bora comigo? Nesse vídeo eu não vou falar sobre cada uma das espécies, mas vou mostrar o que você pode encontrar no aquário. E fica até o final do vídeo, porque a gente vai ter o balo marinho, pinguim, o temido tubarão e para quem estava procurando o Nemo, vai encontrar e junto com a Dori. E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.